Vá vem o mestre Macarius e seu aprendiz Merinal. Esses pardais são incríveis, nunca se viu nada igual. Heróis de toda criança, na luta do bem contra o mal. Embarque nesta aventura com Macarius e Merinal. As aventuras de Macarius e Merinal. No episódio de hoje, Merinal e as Estrelas. Macarius! 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 O que aconteceu, Merinal? Eu não consigo dormir. Por que não? Estou com medo do escuro. Merinal, o escuro não é um bicho para se ter medo dele. Depois do dia vem a noite e é natural que fique escuro. O Criador fez o dia para nossas atividades e a noite para dormirmos. Ah, Macarius! Seria melhor se o Criador tivesse feito só o dia, sem a noite. Venha comigo! Você precisa ver uma coisa. Olhe só para isso, meu garoto! Que da hora! Quem pendurou aquelas lâmpadas lá no céu? Não são lâmpadas, são estrelas! 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 Que belezura! Assim como o Criador fez o sol para iluminar o dia, ele fez as estrelas para enfeitar a noite. Isso que o Criador fez foi muito bom, não foi, Macarius? Claro que foi! Aliás, tudo que ele faz é muito bom! Quantas estrelas? Uma, duas, três, quarenta e dez, sessenta e treze, noventa e cem! Pare, Merinal, pare! Você está contando tudo errado! E mesmo que estivesse certo, as estrelas são incontáveis! Quem foi que falou isso? Está escrito na Bíblia que o Criador conta as estrelas e chama cada uma delas pelo nome! Agora, volte para o ninho e durma, pois não há motivo para medo! Uau! O Criador chama cada estrela pelo nome! O céu do meu bosque é claríssimo, o céu do meu bosque é azulíssimo, de dia brilha o sol amarelíssimo, a noite é o céu estreladíssimo! Quem fez tudo, isso foi o Deus altíssimo, quem fez tudo, isso foi o Deus altíssimo, quem fez tudo, isso foi o Deus altíssimo! O rio do meu bosque é claríssimo, o céu do meu bosque é azulíssimo, de dia brilha o sol amarelíssimo, a noite é o céu estreladíssimo! Quem fez tudo, isso foi o Deus altíssimo, quem fez tudo, isso foi o Deus altíssimo! Tu, 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 tu! Tchau, tchau.